MÚSICA 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 Diego Souza como nos velhos tempos Como meia Dobrando a marcação ali pra recuperar Recebeu o Biel, trabalhou de lado pra Diego Souza Bolão pra Biel GOOOOOOOL GOOOOOOOL De primeira já faz a ligação com o Biel E aí é pra decidir o Tassiano Vem pelo meio Se ele fizeram o passe e a bola pode ser muito boa Tassiano, Tassiano GOOOOOOOL 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 Pelo amor de Deus, se fosse, vai nascer Vamos ver essa bola, já se mandou pra jogar no Biel Biel dominou, trabalhou com o Diego Souza Ajeitou, batendo o GOOOOOOOL GOOOOOOOL Estão sendo criada diante dos erros do adversário, né? Não por conta da... vai lá já Recebeu o Biel pra Bitello na cara do GOOOOOOOL 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 As melhores empresas de tecnologia do mundo, Califórnia, nossa GOOOOOOOL E vem o Grêmio, o Biel cruzou, Elias GOOOOOOOL GOOOOOOOL Está tentando reconquistar o Roger Levantou, bola desviada, ela vai sobrar com o Biel Ajeitou aqui na canhota, bem novo, cruzamento Matou o Diego Souza no pinto, ele ganhou Ajeitou aqui na canhota, jogou o Biel Ajeitou aqui na canhota, jogou o Biel Ajeitou aqui na canhota, jogou o Biel E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí